Um homem foi agredido pelo tatuador Depois dele pedir pra parar Aí começou com aquela maquininha lá Fazer aquela maquininha lá Aí o cara falou assim Não, chega, eu não quero mais Aí o cara que tava sendo tatuado Desistiu de fazer o serviço Aí o pau torou Uma discussão, um desentendimento Entre cliente e tatuador Foi parar na delegacia Na tarde de ontem Por volta das 14 horas A polícia militar foi chamada Para atender uma ocorrência de lesão corporal No bairro Jardim das Oliveiras Por lá, uma pessoa de 33 anos Relatou que teria contratado um tatuador Para fazer uma tatuagem E durante o serviço Ele acabou não gostando E pediu para que o serviço fosse cancelado O tatuador não teria gostado E passou a discutir com o homem Após uma discussão mais acirrada O tatuador teria agredido A vítima que foi até a DEPAC E registrou o boletim de ocorrência Após o registro da ocorrência O inquérito foi aberto E agora as duas partes Vão responder na justiça Pelo crime de lesão corporal E agora as duas partes